Fala galera beleza é chegaram hoje aqui chegaram não fui lá buscar né o Eka Karl Klein o vendedor postou pra mim tem uns 30 dias deixa eu dar uma olhada aqui quantos dias que tem vinte e oito dias foi postado no dia vinte e três foi postado dia vinte e oito de agosto né e tá aqui China Post ele declarou zero sessenta e cinco botou cuecas normalmente e ele declarou dez dolares não sei se da pra ver ai dez dolares e as cuecas eu já tinha comprado delas chegou esses dias elas vêm em dois plásticos e um plástico assim um plástico assim com as cuecas e vem em um plástico separado com esses envolvos aqui isso aqui pra quem revende faz bastante diferença quem revende sabe porque faz bastante diferença tem um indicativo aqui dos tamanhos lavagem e tal mas as cuecas mesmo padrão de qualidade mesmo padrão de qualidade eu pedi cinco cinzas e cinco pretas o elástico é perfeito etiqueta tem duas etiquetas né tem etiqueta made in China tem etiqueta em inglês mesmo deixa pra ver aí pra ver aí aí escrito Calvin Klein e tal não foi taxado o valor gira em torno de cinquenta sessenta reais volta e meio o vendedor manda de preço ou é o dólar sei lá né a costura muito boa costura tripla aqui na costura tripla tá vendo mais difícil de descosturar e tudo mais né o tecido ela lembra aquelas camisas de malha fria né o tecido lembra camisa de malha fria vinha não 10 pelo valor de cinquenta e cinquenta e sete sessenta sei lá na poste vinte e oito dias é só com a grana dos correios estou atualizando direto de conferido pra saiu pra entrega o que me atrapalha muito que trabalho de tarde nem sempre eu tô em casa e aí eu dou preferência sempre a retirar em mãos lá nos correios pra mim é melhor mas demais é isso aí ótima compra excelente pra revenda se você for ficar pra você mesmo também é é muito indicado porque aqui você não acha que a cueca boa é esse preço a cueca é boa pra caramba pô a cueca é boa pra caramba muito confortável tem um porta passarinho aqui na frente é bem legal a cueca é bem bacana mesmo vou até ficar com umas pra mim mas eu peguei mais pra revenda eu pegava essas cuecas nesse mesmo plástico e tudo as minhas cuecas a 36 reais da mão de um amigo vendia 55 coisa de um ano atrás e aí agora eu foi apresentado ao mundo do aliexpress e aí tô comprando com vocês e por enquanto tá bem bacana 3 encomendos já chegaram em perfeito estado não tenho nada pra reclamar vou até qualificar o vendedor agora e vou colocar o link dele aqui pra vocês mas é isso aí se eu esqueci alguma coisa vocês perguntam vou botar o link do vendedor e do da loja dele né e é isso aí valeu boa noite e aí